Olá minha galerinha do YouTube, belezinha? Vou fazer um videozinho aqui, bem simplesinho, para quem trabalha na macinaria aí, que gosta de fazer essas tábuas que eu faço, tá? As talbinhas que eu faço aí. Tá um pouco arranhada aqui, vou dar um acabamento. Você observa que ela fica um acabamento meio grosseiro, né? Ela fica lisa com a lixa 220, mas não fica 100%. E eu pelejei, comprei esse raspador, né? Comprei esse raspador aqui, ó. Da propaganda não, mas vonde eu deveria ir me patrocinar já, porque eu já fiz tanta propaganda dessa vonde já, com as minhas máquinas já. Mas voltando ao que interessa. Ó galerinha, um raspador bem baratinho, que eu vou raspar aqui agora, só para você ter ideia dele raspando, tá? Com a mão, ó. Com a mão. Olha que eficiência, tá? E é bem resistente, ó. Você nem vai acreditar o que é isso aqui, que eu coloquei aqui, tá? Girou. Pode virar a posição dos dois lados. Tá? Tira a mão pra mim. Olha, galera. Simples. Com a mão, eu deixo aqui igual um vidro, tá? Olha que interessante. Deixa eu dar uma... Olha que interessante. Observe aí que eu fiz um ângulo aí de quase 45 graus aqui. Vamos para o que interessa agora, para mostrar qual o segredo aqui. Deixa eu tentar segurar aqui, porque... Rapidinho. Segura aqui, vai. Ó, vou soltar aqui. Parafuso aqui. O outro. Soltei uma. Outra. Duas. Agora, olha o segredo. Olha. Tirou. Para vocês aí, ó. Tirou. Uma lâmina. Uma lâmina. Tá? Cara, eu estou babando até agora, porque com a lâmina, você raspa o pó do pó, tá? A talba fica num acabamento que parece um vidro. Belezinha? Então, esse raspador mais barato que eu conheço aqui, que eu já vi. Simples. Coloca aqui. Tá? Deixa eu só tentar botar aqui. Olha, tá? Olha, solta. Tá aqui. Não, não, tá funcionando. Ó, tá assim, como vocês estão vendo aqui. Vou pegar a lâmina. Volta. Vou botar aqui, ó. Silêncio, pai. Escuta o pai falando aqui. aqui assim tá simples vai ficar só com um milimpezinho nada aqui ó bem pontinha mesmo tá vou colocar aqui só lembrando galera isso é excelente só que você tem que fazer isso não pode deixar ela tem que ter um certo cuidado porque parece não é um corte né na hora de botar ainda raspar nem tanto beleza vamos para cá ó ó muito bom ó olha que interessante galera ó ó ó vamos virar a porção para o outro lado e olha isso galerinha 100% dicasinha baratinha com a gilete caixinha de gilete de lâmina aí caixinha de lâmina cara eu já raspei umas quatro tábua só com um lado da lâmina ainda nem sequer é cega porque não tem como chegar porque ela é muito fina não é isso então é isso aí ó dica simplesinha baratinha e que funciona tá sem muita força tá ó isso é meu pequeno aqui tentando aprender né banho entendeu é isso aí galera espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixa seu joinha inscreve no canal e se inscreve no canal e se é uma dica simples aí para galerinha belezinha comprei esse raspador aqui foi 12 reais com joguinho de lâmina nossa ó eu raspo e muito mal raspa ó que tá cheando aqui ó botei a lâmina agora ó tira bom pai ó e muito mal raspa a lâmina zinha dá um show nesse aqui belezinha então fica a dica pra galera e se gostou deixa seu joinha se inscreve no canal para que possa acompanhar os próximos vídeos tá valeu galerinha